A Igreja Católica de Rolim de Moura realiza na época do Carnaval o encontro chamado Água Viva. Quem participa tem uma programação completa, louvores, teatro e palestra. Este ano a programação começou no sábado, dia 2, e vai até dia 4 com o encerramento da Santa Missa. Esse é o segundo que eu venho e é maravilhoso assim porque precisamos mais seguir Jesus. É uma experiência muito boa e eu recomendo. O mundo oferece tantas coisas para os nossos jovens e eles necessitam um pouco de conhecer mais da palavra de Deus, ser chamado por este Deus que nos apresenta coisas tão maravilhosas. Então estar no encontro desse mostra para os jovens que eles podem ser felizes, mas de forma santa, vivendo a santidade. Então é uma forma de mostrar que é possível a vida de santidade e uma realização plena do ser humano, não nas coisas em drogas, em coisas que levam a uma perdição, mas na vivência da palavra de Deus. Da outra vez que eu estive aqui eu pude perceber já um povo sedento, um povo sedento por essa palavra, até porque Rolim de Moura tem três freis que trabalham aqui, mas tem muitas comunidades, então carece um pouco de sacerdotes, de pessoas estando perto, né? E é isso que a gente percebe estando aqui em missão, poder estar mais perto com eles, poder levar eles a essa experiência através do nosso testemunho, através da nossa pregação, mas sim um povo muito sedento e vontade de conhecer esse Deus. Patrícia, organizadora do evento, aproveitou a oportunidade e convidou a população para vir assistir a missa de encerramento. É um convite para você se encher da espiritualidade, se encher do amor de Deus, se libertar, ter curas e libertações. E esse ano ele está acontecendo três dias, sábado à noite, domingo à tarde com o Água Viva Kids e à noite com a Santa Missa. E segunda-feira, hoje, nós vamos ter a missa de encerramento. Então você é convidado a estar conosco nessa missa, às sete e meia da noite, na Igreja Matriz, na Igreja Católica Matriz, aqui de Rolim. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, vem ficar perto de mim. Vamos cantar a noite, Mãe do meu Senhor, estás aqui, abraciada. Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim.